Agora nós vamos até a nossa sucursal em Picos, a correspondente Lorena Salles tem informações pra gente. Lorena, boa tarde! Boa tarde, Beto. Aqui em Picos, a Polícia Militar realizou a apreensão de duas motocicletas roubadas e de acordo ainda com a polícia, essas motos têm as mesmas características das motos que estão sendo usadas por assaltantes aqui na cidade. Vamos acompanhar na nossa reportagem. Durante rondas pelo bairro Morada do Sol, a polícia perseguiu dois homens em uma moto com atitudes suspeitas. Por volta de 1h40 da manhã, duas pessoas foram perseguidas por as motos de patrulhamento no bairro da Morada do Sol. Foram pedidos para o veículo ser parado, não pararam, e ali no quilombo eles perderam o controle e vieram a cair. Um das pessoas foram preso, que era Jefferson Gomes de Souza. A moto que foi encontrada se trata de uma moto YBR Fan de cor preta, placa OEA 3193, e a proprietária é Cariolana. Ela também mora no bairro Sonselas, foi até a central de flagrante, porque ela reconheceu o veículo e foi apreendido. E uma outra motocicleta foi encontrada abandonada próximo a um posto de gasolina na BR-316. Ainda de acordo com a polícia, essas motos recuperadas têm as mesmas características das motos utilizadas nos assaltos. Nós também encontramos uma bróis preta, com as mesmas características das bróis que estavam praticando alguns furtos ou roubos aqui na cidade. É uma bróis preta, sem placa, que estava com o chassi picotado. Então a gente orienta as pessoas que tiveram alguma bróis furtada ou roubada, que procuram a central de flagrante para ver se não é o seu transporte ou o seu veículo. Nós também aprendemos uma moto próxima ao Premier, onde se encontrava duas pessoas conduzindo essa motocicleta. É uma Yamaha de cor roxa, onde ela se encontrava com o chassi picotado e sem placa. As condutoras eram Mariana e Cassivânia. Só que ao consultar esse veículo, o veículo estava totalmente legal, mas se trata de que o veículo é da Secretaria Municipal de Saúde de Francisco Santos. A placa do veículo é NW 7882. Então aí depois cabe a Secretaria procurar a central de flagrante para explicar se esse veículo foi roubado ou foi furtado do município. A população anda assustada e o sentimento é de insegurança. Eu deixo, mas é com medo, né? Porque aqui sempre tem notícia de que a moto é roubada, até na rua do capitão roubaram uma vez a moto, em frente à casa dele. É muito perigoso, não tem assalto muito demais, todo dia a gente vem falar que rouba a moto aqui. A gente sempre deixa assim com aquele cuidado, é de olho. Deixa com olho na frente e outro atrás, direto. Sempre procurando deixar no melhor lugar, que tem mais segurança. Não tem câmara, essas coisas assim, para a gente ficar mais atento. É isso aí, Beto. E a qualquer momento voltamos no decorrer da nossa programação com mais notícias aqui de Picos. Tá bom, Lorena. Muito obrigado a você pelas informações. Um abraço a todos aí na cidade de Manelo.